Aqui já está tendo um evento de caminhão, combi, vamos ver se a gente consegue passar Os caras vêm expor caminhão Geralmente parece que todo final de semana eles escolhem qual veículo Caminhão, ele acabou de chegar, acabou de chegar, chegou chegando Mais um outro Eu vejo que eles escolhem caminhão, combi, fusca É legal essa parte aqui de Arujá Os caras limpam os caminhões tudo direitinho, deixou bem legal, passou um pretinho top Esse caminhão é bem louco, esse caminhão é antigo Esse aí será que é um Volvo? Esse caminhão é bem louco, é um S10, cabine dupla Minibug Uma vez meu pai me prometeu um minibug, falou pra mim se eu passasse de ano ele me daria Passei de ano, quando ele foi ver o preço do minibug, era o preço da Brasília dele Resumindo, não ganhei o minibug Se liga que combi top, gente E esses caminhões, hein? Olha esse amarelo aí, hein? É, pai Olha o vermelho Meu Deus Bem louco, hein? Aqui tá tendo um churrasquinho, o cheiro tá bom, hein? É isso aí Por aqui, vamos ver Olha quem vai morar comigo Tá de palhaçada Sou da puta Olha, eu não vou valer Tu mata, tu quer casamento, mas eu quero Mas não vou ter certinho, mas eu vou chegar Olha quem vai morar comigo É Olha o cienão aí Guardinha Carro da guarda muito louco E aí tem segurança na praça também Show de bola Até o próximo